Hello! Fala meninos, tudo bem com vocês? Eu sou Fabiano Kabayashi e você está no meu canal Maquiagem de Homem. E hoje eu vou falar sobre maquiagem... de homem. É a vigésima vez que eu tento gravar a abertura desse vídeo. Muito bem meninos, vamos começar a nossa maquiagem simples. E para começar o primeiro passo, a pele tem que estar limpa. Agora vamos preparar e proteger a nossa pele. Eu já estou com o filtro solar fator 30 e optei por esse primer da Sephora, que prepara a pele, reduzindo os poros e as linhas de expressão. Feito isso, é hora da cobertura leve. Eu optei por esse BB Queen da L'Oreal, que ele é bem leve. E para deixar ele ainda mais leve, vamos misturar com o hidratante facial. Um pouquinho de base, um pouquinho de hidratante, vamos misturar e aplicar no centro do rosto. E espalhar para as bordas. Lembrando do centro para as bordas. Muito bem, agora chegou a hora da correção. Eu optei por esse BB Queen da L'Oreal para a área dos olhos. Vamos aplicar uma pequena quantidade e espalhar com leve batidinhas embaixo do olho. Ei, também não esqueça de aplicar nas pálpebras. Essa técnica é responsável por tirar aquele gai de cansado, sabe? Você pode também acabar com cicatrizes, acne e manchas. Agora chegou a hora de preencher as sobrancelhas. Você pode usar qualquer lápis marrom escuro. Se você já tem a sobrancelha preenchida e bem escura, não tem necessidade. O ideal é você seguir o contorno natural da sua sobrancelha. Se você acha que preencher as sobrancelhas é muito avançado, você pode usar um gel para as sobrancelhas ou um rímel incolor para pentear as pestanas. Os lábios é uma parte muito importante. Vamos esfoliar os lábios para remover o excesso de pele. Feito isso, vamos aplicar um balme ou uma manteiga de cacau. Ou qualquer hidratante labial. É hora do acabamento. O pó é responsável por retirar o excesso de brilho da pele. Muito importante para nós homens. Este é o Estúdio Fix da MAC. A minha cor é NW25. Só que o Red da Revlon, digamos que é um pó mais escuro, que eu uso para fazer algumas marcações e regular o tom da pele. E o rímel na barba, para retirar o excesso de maquiagem e dar uma escurecida. Pronto pessoal, a sua maquiagem está pronta. Uma maquiagem leve para você que está começando a se maquiar agora. Olhem só o antes e o depois. Reparem bem nas olheiras e como a pele ficou bem mais suave. Se você gostou, deixe o seu joinha aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.